Eu acho que você tem que me atingir, então... Nenhuma novidade, nem informação, notícia de tudo que for sair de futebol, EA e FC24, UFL, tudo, você vai acompanhar tudo aqui no canal, fechou? Então, lembrando, rapaziada, deixa aqui nos comentários os tipos de vídeo que vocês curtiram também que eu trouxesse para vocês futuramente, que eu estou pensando em dar uma repaginada aqui no canal, por isso que o canal ficou sem vídeo nesses últimos dias, tá? E eu quero muito saber a opinião de vocês que acompanham, beleza? Qual tipo de conteúdo relacionado a games de futebol vocês gostariam de ver aqui, fechou? Então, vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre a atualização 2.6.0, que é a nova atualização, na verdade, a nova season que vai sair no eFootball 2023. É a próxima atualização, dá para falar com esse nome? É verdade não, né, rapaziada? Porque como vocês sabem, a economia de season em season vai lançando pequenas atualizações para dar aquela balanceada na jogabilidade, na gameplay, para colocar alguns conteúdos, uma ou outra nova face, uma ou outra nova chuteira, e se basta isso. Mas eu estou me referindo à próxima grande atualização e à última do eFootball 2023, tá, rapaziada? Que será a season 4. Season 4, season 5, eu já estou confundindo já, tá, rapaziada? Mas a próxima season, a season 5 do eFootball 2023, tá? E como vocês sabem, eu já expliquei para quem é acompanhando aqui e já está ligado, que a cada season nova que sai, eles colocam-se uma grande atualização com bastante conteúdos, como foi essa que saiu no último mês de abril, né, cara? Então sim, mano, teremos mais uma? Como assim, receberemos uma última dentro desse eFootball 2023, depois só teremos que esperar realmente a versão do eFootball 2024, né, rapaziada? E ela, sim, já colocou alguns conteúdos ocultos dentro do jogo. Eu vou revelar para vocês alguns detalhes sobre esses conteúdos que foram observados pelo Durandil, tá? Porque ele conseguiu ter acesso internamente dentro do jogo e conseguiu ver os conteúdos que a Chrome colocou dentro da atualização 2.5, só que eles estão ocultos, obviamente, para possivelmente serem colocados na atualização 2.6, né, cara? É claro que, primeiramente, vamos falar sobre a Master League. Como assim Master League, mano, já vai chegar na Season 2.6.0? Não necessariamente, né, rapaziada? Não significa exatamente que vai chegar já na próxima atualização, porque como eu já falei para vocês, a Master League, sim, deve chegar na versão do eFootball 2024. Mas o que isso tem a ver, então? É porque com a última atualização da versão 2.5, a Chrome colocou algumas cenas e alguns conteúdos internos dentro do jogo relacionados à Master League. E isso eu acho de extremo importante a gente destacar, porque mostra, sim, que a Master League está muito mais próxima do que a gente espera, né, cara? Porque, claro, a Chrome já falou que vai sair no 24, mas a gente sempre espera que vai sair no 25 ou no 26, né, cara? Porque já vai sair a versão 24 e desde o 22 a gente não tem uma Master League, né, mano? Então, sim, aparentemente, isso leva a crer que, pelo menos na minha opinião, a Master League, sim, parece estar muito mais próxima do que a gente pensa. E foram colocados alguns conteúdos como novas cenas, duas novas cenas novas, tá, rapaziada? Como eu já falei pra vocês, eu já te descrevi como deve ser funcionária essa Master League. Deve estar nos últimos vídeos do canal, dá uma olhada, tá? Que não devemos ter grandes mudanças, sim, absurdas em relação à versão que a gente já tinha no eFootball PES 2021. E mostrou também alguns conteúdos colocados exclusivamente para o mobile. Isso é pra crer também que, pelo menos na minha opinião, faz pensar que, conforme eles já falaram lá no lançamento de 2022, talvez tenhamos a versão mobile com algum tipo de Master League, né, cara? Não sei como é que eles vão trabalhar, é claro que não tem como colocar a Master League completa, como a gente tem os consoles para os mobiles, mas eles devem estar trabalhando em algo bem interessante relacionado à Master League dentro dos mobiles, né, cara? O que vocês acham que o Kromi está planejando, né, cara? Vamos ter que esperar um pouco mais pra ver, né, cara? Eu achei isso bem legal, mas não significa, lembrando que a Master League vai chegar na próxima atualização, tá, rapaziada? Apenas conteúdos ocultos relacionados à Master League foram colocados no jogo e já puderam ser observados também. Já um conteúdo sim que deve chegar já na próxima atualização 2.6, tá? É esse o modo co-op, enfim, o modo co-op, como vocês sabem, é para vocês poderem jogar com seus amigos, juntos, na mesma equipe, cada um na sua casa, aquele co-op online que é bem divertido, né, cara? Porque a gente tinha no PES, né, mano? Tinha no PES, o eFootball prometeu colocar uma grande revolução dentro, em cima desse modo, só que não vimos, não vimos até então, até hoje não chegou, né, cara? Até hoje não chegou a versão do co-op, e sim, foi colocado já na versão 2.5, já está dentro da base de dados do jogo, e tudo dá para crer que também chegará isso na versão 2.6 ainda, nesse eFootball 2023, né, cara? Eu acho bem legal, porque eu utilizava bastante o co-op, né, mano? É bem legal essa interação, como eu já falei para vocês, eu sempre apoio que as empresas de futebol cresçam ainda mais a interação online, tá? Com o que não fica apenas no Dream Team ou no Ultimate Team, onde vocês jogam, e fique por isso mesmo, coloquem mais modos online para vocês conseguirem divertir de mais formas com seus amigos, e o co-op, para mim, na minha opinião, é um excelente modo que influencia bastante nesse sentido, né, cara? Eu acho assim que faz crescer ainda mais os modos online dentro do jogo. Não sei qual é a opinião de vocês, mas eu penso dessa forma, né, cara? Claro que também, talvez tenhamos, né, rapaziada? Mais alguma nova liga, mais alguma nova liga que o Ultimate Team está firmando algumas parcerias. Infelizmente, tivemos a Gamescom sendo cancelada. Gamescom não, é E3 sendo cancelada, que rolaria já nos próximos meses, no mês de junho, e lá, possivelmente, teríamos algum novo anúncio, tá? Algum novo anúncio de alguma nova licença da Konami. Só que, infelizmente, a E3 acabou sendo cancelada, e eu não sei qual é a Konami vai trabalhar esses anúncios, já que a E3 foi cancelada, e ela, assim, já estava confirmada a comparecer ao evento junto com o eFootball. E eu, pelo menos, penso na minha cabeça que eles estavam planejando, sim, colocar esses, anunciar essas novas ligas, esses novos conteúdos dentro da E3, né, cara? Agora, tenhamos que ver como é que eles vão trabalhar isso. É claro que muitas pessoas querem saber a data, eu ia mencionar no começo do vídeo, mas acabei esquecendo com as outras unidades, mas, basicamente, a data dessa versão 2.6.0 será lá para agosto, tá, rapaziada? Acredito eu que para a segunda metade de agosto, tá? Deve sim chegar essa versão 2.3, porque acabou de chegar a versão 2.6, e é que a versão 2.5 acabou de chegar, né, cara? É cerca de três meses, basicamente três, quatro meses, de cada season, uma para a outra, né, cara? Então devemos ter, sim, ela chegando lá para o final de agosto, para depois, tá? Para depois estarmos recebendo a versão do eFootball 2024, tá? Só lá em setembro ou outubro, tá, rapaziada? Inclusive, já tem data, e eu trouxe para vocês recentemente aqui no canal, que eu não lembro agora para falar para vocês com mais precisão, beleza? E, basicamente, também teremos mais alguma novidade, que é, sim, a chegada do estádio José Alvalade, né? O estádio José Alvalade, que já esteve presente na franquia, nas versões passadas, nas versões anteriores, tá? Estádio do Sporting de Portugal, Sporting Lisboa, e, sim, já tinha essa parceria com a Konami, infelizmente, com a chegada do eFootball, não vimos mais a presença desse estádio, é um estádio muito bonito, né, cara? Que era um marco no eFootball do PES 2021, e, talvez, sim, ele já foi colocado, de fato, na base de dados do jogo, e, talvez, veremos ele já presente na próxima atualização 2.6, né, cara? Bom, rapaziada, basicamente é isso que sabemos até o momento, e não significa que terá apenas isso, porque ainda está muito cedo, e isso é um conteúdo que já puderam ser observados agora, tá? Que já estão presentes na base de dados do jogo, e, claro, que com as próximas miniaturizações que eles forem disponibilizando, eles devem colocar mais algumas outras coisas, e eu vou atualizando vocês com o decorrer que isso for acontecendo, então, lembrando, é bem importante você se inscrever aqui no canal, você deixar o seu gostei também, para ajudar aqui na divulgação do vídeo, fechou? E deixe aqui nos comentários também, como eu falei para vocês, alguma ideia de algum novo conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal, relacionado a jogos de futebol, fechou? Eu ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, inscreve no canal, até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho